Olha só, tô com imagens aéreas aí da Avenida 2 de Dezembro, uma velha conhecida do povo de Aracatuba. Local é parcialmente asfaltado e a extensão de terra corta vários bairros como a gente tá vendo. Tem buraco, tem mato, tem falta de asfalto, tem sujeira e tem muita, muita reclamação dos moradores, viu? É aquela velha história, né? Dias secos, é aquela poeira danada e quando chove vem a lama que ninguém aguenta. Os moradores já esperam a atenção do poder público há bastante tempo, há muitos anos, mas tudo continua desse jeito, como nós já estamos mostrando. Nós falamos aí com o secretário de Planejamento Urbano, que informou que a 2 de Dezembro é a próxima área que deve ser asfaltada na cidade e que a Prefeitura, inclusive, tá criando um fundo pra que as construtoras aí responsáveis por novos loteamentos já existentes também depositem valores para contribuir com a infraestrutura da cidade e esse seria um dos pontos aí que teria esse tipo de benefício, esse tipo de investimento.